Olha, eu posso falar da minha experiência, né? Porque eu já falei aqui, eu fui diretora de escola particular por 18 anos. Eu era diretora de ensino. Na escola particular, a gente tem o diretor geral, que não precisa ser pedagogo, tá? Ele é o dono da escola, ele é o que tem dinheiro, que investe ali. Tem o diretor de ensino, que ele paga o diretor de ensino pra administrar a escola pra ele. Aí tem diretor financeiro, que mexe com a contabilidade, né? Com a tesouraria. Enfim, o diretor de ensino, ele é responsável por tudo da escola. Horário de entrada, de saída, planejamento, calendário, contratação de professor, tudo, gente, tudo que vocês imaginam. Ele é que toma conta, eu, enquanto diretora, tinha algumas coisas que, apesar de não ser diretora financeira, eu que comprava e fazia compra, jogos pedagógicos. Enfim, tudo que envolvia o pedagógico, o ensino, era comigo.